O canteiro é esse aqui, porque não dá nem para você enxergar, não dá para dar um zoom não aí. Você vai encontrar ali 1,20 o canteiro. Se eu tivesse comprado o canteiro, eu vou mostrar para vocês ali, é 2,5. Então, na realidade, a largura útil da ponte não sofreu nenhuma redução. Você vai chegar ali a 26, 25 de quebrado, se você chamar 1,30 que era o anterior. Continuou os mesmos 8 metros e os 2,5 metros de canteiro para cada lado. Então, a largura útil continuou 21 metros, não teve nenhum. Reduziu o canteiro, que era a área obsoleta. Ali começa o sistema viário. Ali, está vendo aqui no vermelho, a mediação do hotel Paba. Como eu disse para vocês, esse estudo, que eu tive a honra de participar, apesar de não ser de minha competência, na época, era a prefeitura de Iléus com a Condé. Mas o pessoal da Condé me convidou para dar alguma contribuição para você da região. Na realidade, a duplicação seria aqui atrás, naquela cabana do Tio Dico, que vocês devem conhecer ali, né? Depois do início, né? Que você tem ali o morro do hotel... Morro do Navegante. Estou lembrando o nome dele, do português. Morro do Navegante. Morro do Navegante, é. Do português Caldonado. Então, ali, depois do Morro do Navegante, você tem uma curva. Naquela curva, você olha logo aqui, passa lá. Mas ela é curulup já, não é isso? É, não aparece aqui não, não aparece aqui não. Aí você chega, logo depois, começa uma reta ali na cabana do Tio Dico. Isso. Então, a ideia ali era duplicar aquela orla toda ali, na cabana do Tio Dico, até aqui, ou até o Opaba. Aqui, a prefeitura de Iléus começou a fazer, uns anos atrás, a litorânea, que ela foi parada ali nas mediações do restaurante Marabé. Aí, é que eu, aqui a gente não está para criticar ninguém. A gente está para resolver. A coisa que eu disse, a engenharia está para fazer tudo. A informação que eu tenho na época é que a prefeitura parou essa obra, que ela foi embargada. E a representante do Ibama, na época, aqui em Iléus, ela embargou, alegando que, do ponto onde parou, se prosseguisse até o Opaba, nesse segmento aqui, você ia ferir, que era problema nas rochas ali, que tinha corais. E, realmente, tem corais. A pessoa tem que ser, não é? Tudo bem. Tem corais. Outra coisa. A maré, ela bate hoje, ou se você passar lá, criou um picolé, não é? Você vem com ela, larga, e depois vem o palito picolé, até chegar na cabeceira da ponte do aeroporto. Então, se você olhar a urja com a maré alta, você pode olhar a maré bate onde está a urja. Não pode tirar a razão. Você só, ah, porque eu soube até que deram, desculpa eu falar, mas a informação não sei se é verdade, que a Câmara de Vereadores é... Ah, ok. Então, me arranja uma água aí. Pode ser meu, que eu estou com a boca seca. Ó, porque hoje de manhã, quando eu cheguei, eu não vi outra coisa, não sei entrevista, em rádio, essas coisas, o pessoal, e todo mundo que eu me contava na rua, começou do aeroporto ontem. As pessoas, ah, de novo essa novela, isso não vai sair nunca, aí você vai explicar, já estou aqui, já... Mas eu cheguei. Bom, mas enquanto ela traz a água, vou tentar ver. Eu que eu também estava falando rápido, está de meu tempo, 30 minutos. Então, o Ibama, na época, embargou a obra questionando que você tinha um problema dos corais, na loja, e, que é verdade, hoje a maré alta está batendo, hoje onde está a rua, a avenida. Então, até que vem quando ela está pegando a parte da terra. Obrigado, obrigado. Prazer. Mas a engenharia pode tudo. É um custo mais alto, é. No dia que eu tive a reunião na Maramata, aí eu estava presente... Saulo. Só um segundo, eu gostaria de... Convidar o vice-prefeito eleito, Zé Nazal, fazer parte aqui da mesa, como também gostaria de convidar o vereador eleito, Gil Gomes, pode se procurar um lugar aqui na bancada, como também Paulo, vereador eleito também do PV, que possa fazer parte aqui das nossas bancadas aqui do lado, ok? Bom. Eu não tenho o poder de decisão disso, apesar de ser o diretor da parte técnica. Que requer recursos. E foi bom eleitar presente aqui, não é o prefeito, mas é o vice. Mas eu já tinha conversado com a prefeitura anteriormente, de talvez, de voltar à tona o projeto da litorânea de Leos, através do Ministério da Cidade, e você fazer uma espécie de um balanço. Para visualizar melhor para vocês, para vocês entenderem, eu estava dizendo que podia voltar à tona o projeto anterior, da litorânea, através da prefeitura de Leos, com o Ministério do Transporte, do Ministério da Cidade, que era um projeto que foi paralisado na década de 90, e você fazer um balanço. Para vocês visualizarem melhor, seria uma pista igual do contorno, que nós, o DERBA, fizemos, em Salvador, na descida para a Cidade Baixa, ali na Marina. O que ocorre ali? Tem até um hotel do lado, um restaurante, o solado do União, e tem umas invasões embaixo, então ali você passa como se fosse um viaduto. Então não houve interferência nenhuma nos corais. A maré, as correntes de maria, continuam batendo, não tinha que bater, não teve problema nenhum. E é uma obra mais cara, mas você poderia jogar essa pista para a litorânea e não pegaria casa nenhuma. Somente é que a invasão, aquelas casas ali da litorânea, hoje a prefeitura tem consciência disso, a gente é da região e sabe, invadiram, deram uma puxadinha, então é uma pista. Mas aí tudo bem, o cara fez, invadiu e tal, não pagaria a terra, mas pagaria a befeitoria, de qualquer forma ele teve investimento e tal, que seria coisa barata, e com isso você fazia uma senhora vendida de litorânea, que é o projeto Sonho de Léo. É uma solução. Agora isso vai depender de uma discussão e chamar o pessoal do IBAMA hoje, que eu não sei quem é o representante aqui, para que ele analise e vê se é viável. Aí você pergunta, é mais caro do que o projeto de vocês? Sim. Porque eu estou trabalhando aqui com aterro. Lá eu vou trabalhar com estrutura, com embalanço. Mas poderia até voltar o projeto pelo Ministério da Cidade e aí se viabilizar. Ou então, eu tenho certeza que os nossos governantes, é uma cidade como Léo, a nossa princesa do Sul, merece um acesso bom. Então, você faria uma licitação separada dessa parte que não está no projeto e você viabilizar. Mas eu quero deixar claro aqui, isso é uma proposição minha. Eu não conversei com ninguém do governo, que eu sei que tem custo. Conversei com o pessoal da prefeitura anteriormente, mudou o prefeito. É um assunto, é bom o vice-prefeito estar aqui, ir lá anotar, levar para o prefeito, ir ao Ministério da Cidade e tentar viabilizar. Então, isso são coisas para ser discutidas. Vamos voltar à nossa triste realidade. Bom, a nossa triste realidade é que eu preciso realmente de uma interseção. Aquele retorno ali, porque quem vem do Sul, vamos trabalhar, quem vem do Norte, de Léo, para a Olivesa, tranquilo, vai embora. Quem vem e resolveu voltar, eu preciso de um retorno. Então, eu não tenho largura ali com aquele estreitamento do picolé, do palito do picolé, de fazer uma interseção que ele chama salsichão de retorno. Então, eu tenho que entrar para o lado das casas, já que eu não posso entrar para o lado do mar. E aí, eu pego 53 casas cadastradas aqui, e que, não as casas totais, mas a frente da casa, né, a casa de 4 quartos, vai passar a ser 2, mas que é justo que se pague a organização total. Bom, não precipito, não, a pergunta de vocês vem depois aí. Bom, aí, prosseguindo, quem vem no sentido contrário, quem vem de Olivesa, Itacaré, Una, Canaveiras, e tal, no sentido de Léo, vai embora, pega a ponte, daqui adiante, vai embora. Quem resolve voltar para Olivesa, tem esse retorno aqui. Então, na realidade, eu tenho a sua opção do retorno. No dia da discussão, Ivo saiu aqui, ela está dando entrevista ali, no dia da discussão com a população no Maramata, eu dei uma solução de você fazer um binário. O que seria o binário? A ideia que eu dei era você sair da ponte, vir de Iléus, atravessar a ponte, pegar a pista dupla da litorânea, quando começar o picolé, desculpe o termo, eu pegar o palito do picolé, uma pista, sair no Opalma, no Hotel Opaba, e aí seguir em direção à Olivense. E a ida do pontal para a ponte, eu faria pela avenida, ou rua, avenida Rio Branco, eu não esqueço nunca, porque na adolescência eu morava na avenida Barão do Rio Branco, lá em Itabundo, então tinha o mesmo nome. Então saía nessa Barão do Rio Branco, e aí você tirou acesso através da Barão do Rio Branco para a ponte. Então eu tirou um binário, o que é um binário? Eu tirou uma pista para ir da ponte para a Olivense, e tirou uma pista pela avenida Avenida Barão do Rio Branco para acesso do pontal para o Pai Léus. Então eu não diria no meio, separado, aquelas casas ali, o restaurante Moqueca de Ouro, aquilo tudo ali ficava no meio, e eu formava um binário. Bom, é uma solução, mas eu levei essa solução para algumas pessoas, aí me perguntaram, rapaz, você parece que está trabalhando agora contra a sua região, você acha que a sua região merece um Armengue? Entendeu o que é um Armengue? É uma coisa que vai ficar uma solução capenga. Eu acredito que nem a sociedade civil organizada de Léo e nem também os governantes vão querer fazer uma ponte, a primeira ponte estalhada da Bahia com um acesso capenga. Mas é uma solução. A solução hoje seria essa aí. é você fazer indenizando essas 53 casas e aí você tira o acesso, estamos atravessando a ponte aí e chegando na 2 de julho lá no e aí você não 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 não